Tá favorável, tá mó lua Pega a BM e põe na rua Enrola o cabo, tá bichuda Sem reduzir no radar Com aquela morena na garupa Que rabetona, cê minua Querendo ou não, nós tomo tua Pique americano, pai pra lá de Dubai Mandrax de abuso com o bolso forrado Sem que pé a duzentos, destino palazzo Tipo retorno, puno com o toque dourado Fogo no ponteiro, quer vabu no vabu Mandrax de abuso com o bolso forrado Sem que pé a duzentos, destino palazzo Tipo retorno, puno com o toque dourado Fogo no ponteiro, quer vabu no vabu Vabu no vabu Hoje eu dou trabalho Jequinho, N vezes Tá favorável, tá mó lua Pega a BM e põe na rua Enrola o cabo, tá bichuda Sem reduzir no radar Com aquela morena na garupa Querendo ou não, nós tomo tua Pique americano, pai pra lá de Dubai Mandrax de abuso com o bolso forrado Sem que pé a duzentos, destino palazzo Tipo retorno, puno com o toque dourado Fogo no ponteiro, quer vabu no vabu Mandrax de abuso com o bolso forrado Sem que pé a duzentos, destino palazzo Tipo retorno, puno com o toque dourado Fogo no ponteiro, quer vabu no vabu Vabu no vabu